Amigos e amigas, vamos a mais um resumo de um passo da Pastoral da Sobriedade. Para você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube, paulomaciel. Instagram, paulomaciel6.blogspot.com.br Nós vamos fazer um resumo do passo aqui virtualmente. Passo Entregar, é o terceiro passo. Então, ainda não estamos tendo a reunião presencial no grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade, da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Eu sou agente da Pastoral Paulo Maciel. Enquanto não temos reunião presencial, eu passo aqui os passos virtualmente. Nesta semana, vivemos, vivenciamos o passo Entregar, que é o terceiro. Então, é o terceiro passo da nossa caminhada. O Entregar. Vamos entregar a Deus e Ele vai saber o que fazer com nossas angústias, nossas dependências, nossos pecados, nossas preocupações, nossos sofrimentos, nossas ansiedades. Deus vai saber. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Deus tem bondade, misericórdia, ternura. Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. Então, vamos entregar para Deus, que é o passo desta semana. Olha, para iniciar essa reunião, vamos à nossa música, tema. Admitir, confiar e entregar. Arrepender-se, confessar e renascer. Reparar, professar, a fé, orar e vigiar. Servir, celebrar e festejar. É a nossa música, tema. E nós também temos um lema. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Saúdem uns aos outros. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Começamos a nossa reunião nos benzendo. Vamos nos benzer. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, todos juntos, vamos rezar a oração do Programa de Vida Nova. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti. Ouve o meu clamor. Cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti. Aceita-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou. Eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Senhor, reparo financeira e moralmente. A todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Senhor, restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação. Seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa Mãe e Mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da Pastoral da Sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos. Teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos, na mesma esperança. Por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor. Pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dá-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dá-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dá-nos a sobriedade. Bem, hoje vivenciamos o terceiro passo do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, entregar. Rezemos três vezes. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em tuas mãos. Espero em ti, aceita-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em tuas mãos. Espero em ti, aceita-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em tuas mãos. Espero em ti, aceita-me. Bem, é importante a gente gravar o passo na cabeça Porque ele fica valendo para toda semana De domingo até o próximo sábado Estamos reunidos para vivenciar o passo e entregar deste programa de Vida Nova Um programa composto por 12 passos Baseados na palavra de Deus Na pedagogia de Jesus Cristo Nosso libertador, nosso redentor, nosso salvador A reflexão e a vivência desses 12 passos Nos levam a uma conversão Isto é uma nova maneira de viver que vai nos libertar de nossas dependências A conversão e a libertação não são imediatas Porque o processo é longo, árduo E depende da perseverança de cada um Estamos vivenciando semanalmente cada um dos 12 passos Do programa de Vida Nova proposto pela Pastoral da Sobriedade No primeiro passo, admitir Iniciamos a caminhada reconhecendo nossas dependências No encontro da semana passada, vivenciamos o passo confiar E agora estamos aqui para vivenciar o terceiro passo entregar Vamos à leitura do passo Cada passo tem uma leitura própria A leitura deste passo é a primeira carta de São Pedro Capítulo 5, versículos de 7 a 11 Irmãos, coloquem nas mãos de Deus Qualquer preocupação Pois é Ele que cuida de vocês Sejam sóbrios e fiquem de prontidão Pois o diabo Que é o inimigo de vocês Os rodeia como um leão que ruge Procurando a quem devorar Resistam ao diabo Permanecendo firmes na fé Pois vocês sabem Que essa mesma espécie de sofrimento Atinge os seus irmãos que estão espalhados pelo mundo Depois de sofrerem um pouco O Deus de toda graça Aquele que os chamou em Cristo Para a sua glória eterna Ele os restabelecerá Firmará E fortalecerá E fará com que Vocês sejam inabaláveis A Deus pertence Todo poder para sempre Amém Agora vamos à reflexão deste passo Reflexão da leitura Da palavra de Deus Quem admite e confia Se entrega A um programa de vida nova Para isso É necessário resistir ao mal Ter humildade Prontidão e sobriedade Revestidos de honestidade e humildade Entregamos nossas preocupações Medos e ansiedades Para o Senhor Entregamos nossas fraquezas Nossa cruz Nas mãos do Senhor Porque sozinhos Não conseguimos vencer A dependência Sozinhos somos incapazes De nos manter firmes E fortes na fé Precisamos da presença amorosa De Jesus Junto de nós Precisamos colocar nas mãos do Senhor O nosso fardo Que é pesado Sabemos que é pesado Fique sóbrio de prontidão Teu vício É teu inimigo Quer te levar A morte O leão está rugindo Ao nosso redor Hoje a droga O álcool O desânimo A preguiça A depressão Querem Nos devorar Resista Permaneça firme É Jesus Quem está com você Entregue Sua vida Nas mãos do Senhor Espere nele Faça o bem Ele agirá Até agora Demos apenas Três passos Em nossa caminhada Três importantes E fundamentais passos Admitir a dependência Confiar Que Jesus Pode nos libertar E agora Nesta semana Entregar A Ele A nossa cruz Dessa forma Estamos nos fortalecendo Para lutar Contra o mal E por muito Que por muito tempo Nos escravizou Sentimos Que não estamos Mais sozinhos Que temos uma força Ainda maior Dentro de nós Pois o próprio Jesus É quem está Nos sustentando E esperamos No Senhor Com tranquilidade Jesus nos convida A aprender com Ele Ele se propõe A aliviar O nosso fardo A nos restabelecer A nos tornar Inabaláveis Com Ele Conquistamos Uma nova vida A mansidão A sobriedade A redenção Oração espontânea Cada um Cada um Cada um faça A sua oração E ao fim Digam Senhor escutai Nossa prece E dai-nos A sobriedade Eu vou fazer A minha Senhor Jesus Obrigado Senhor Jesus Por me livrar Do etilismo Do etilismo Do alcoolismo Já são sete anos Que o Senhor Me libertou Me livrou Desse mal imenso Obrigado Senhor E salve também A todos que precisam Todos que participam Desta reunião virtual Salve Senhor Essas pessoas Salve Assim nós os pedimos Senhor Escutai a nossa prece E dai-nos A sobriedade Bem Agora nós teríamos A partilha Como estamos Na reunião virtual Não dá para fazer O mini encontro Da partilha São grupinhos De partilha Para cada um Dar o seu testemunho E responder A uma pergunta Mas aqui não temos Como fazê-lo A pergunta seria Se você confia E admite Ou admite E confia O que você entrega Se você já admitiu E confiou O que você entrega São os três passos Então como não temos Vamos passar a oração Da sobriedade Senhor Admito minha dependência Sei que minha libertação Não será imediata Dependerá da minha perseverança Na vivência Do programa de vida nova Confio em ti Entrego minha vida Em tuas mãos Arrependido Confesso os meus pecados Para renascer No teu espírito Sendo uma criatura nova Quero reparar os males Que causei Professar a fé Orar e vigiar Para não cair em tentação Servir gratuitamente Para fazer Dos excluídos Os preferidos Celebrar a Eucaristia Com os irmãos Por uma vida plena Sem males E sem drogas Festejar cada dia De sobriedade Só por hoje Graças a Deus Amém Piedade Redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade Dá-nos a sobriedade Piedade Redentora de Cristo Piedade Redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade E agora temos as orações finais O Pai nosso Ave Maria E o Glória ao Pai Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Ele cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Três vezes Vamos rezar mais uma vez Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Ele cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Deus da vida Que se revela Na pessoa de Jesus Nos encha do seu Espírito Nos renove na alegria Do seu amor E nos mantenha Em sobriedade Agora e sempre Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz do Senhor Olha Vamos vivenciar Toda essa semana O passo Entregar Porque é importante Vivenciar Sobriedade e paz Só por hoje Graças a Deus É o nosso lema Sobriedade e paz Só por hoje Graças a Deus A paz de Cristo Irmãos Para todos vocês E que todos consigam A sua sobriedade E seu auto equilíbrio